Dado como um adolescente. Cara, eu sou um dos sete originais. Seja sincero, Ralph. Eu pareço imaturo? Não, nem um pouquinho. Ah, rompi seu bloqueio. Ah, não valeu. Os braços desse verde são maiores. Olha, peraí. Não são o Sr. Milagre e aquela Grande Berta? Eu nem sabia que eram da Liga, mas somos tantos que é até difícil. Não, eles não são da Liga. Diz-se eu sei. E a tal Vovó Bondade, escolheu vocês por quê? Eu sou o único que já escapou das masmorras. Ah, mas o que é que... Por favor, Flash. E se vocês se recusarem? Oberon, morre. Calma, amor. Só temos 24 horas e precisamos de ajuda. Tranquilo, eu ajudo. Ajuda super rápida e invulnerável. Superman está em missão no espaço. Mesmo que não estivesse, não faz sentido a Liga ajudar outro ditador a tomar o poder em Apocalipse. Um ditador que pode vir a ameaçar a Terra como Darkseid fez. É melhor deixar que lutem entre si do que atacar o resto do universo. Seu besouro verde com pinta de arrogante, seu sapo! Barda quer dizer que está preocupada com Oberon. Ele é como um segundo pai para mim. Eu sinto muito. Eu pensei que a gente ajudasse a todo mundo. E você prestaria ajuda a três pessoas às custas de bilhões? Não, mas... Você precisa ter uma visão do todo, Wally. Valeu, da próxima vez eu fico calado. Versão brasileira Cinevídeo. Não precisamos desses covardes. Damos conta sozinhos. Novidade, Berta. Eu vou junto. Barda! E não foi isso que eu disse? Nós não pedimos a sua ajuda. Agradecemos a oferta, Flash, mas... Se não tiver um S no peito, você é inútil. Aí! Eu posso não ser tão forte quanto o Superman, mas sou tão rápido. Ou mais! Amigos? Amigos?